E aí, cancaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. Galera, o que que eu vou falar é o Rafa? Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal, mais um vídeo aqui de Savitech, mais um vídeo de Minecraft. Então, vamos deixar de enrolação, você vai direto para o vídeo, porque vamos... E, bom, galera, no último vídeo, a gente sabe aí, a gente chegou aqui no Age 2, né? A gente conseguiu terminar aqui o Age 1. Apesar que ficou faltando algumas coisas aqui, mas depois eu faço aqui, que tipo... Eu não vou me prender muito a isso, não, sabe? O negócio é avançar, é avançar. Muito bem, mas aí eu vou fazer as quests sim, porque tipo, eu gosto de deixar tudo completinho e tal. E muito bem. Bom, hoje a gente, tipo, liberou muita coisa aqui, muita coisa. E, tipo, tem que começar a fazer essas paradas aqui, né? Bom, tem essa parte aqui que, tipo, seria, eu acredito que é a parte que é para continuar avançando aqui o Modpack, né? Mas, tipo, tem outras coisas aqui antes que está bem interessante. E eu queria fazê-las, por exemplo, aqui tem para o negócio de papel, tipo, tem aqui o Tinkers, que é muito bom. Vai dar para a gente fazer aí algumas paradas bem interessantes, né? Algumas armas. Mas, tipo, apesar de eu não manjar muito dessa parte do Tinkers, tipo, para saber quais as melhores armas e tal. Isso aí depois eu vou dar uma olhada melhor, mas eu acho que vocês podem até me ajudar deixando aí também no comentário, né? Falando sobre, tipo, quais são as melhores armas, os melhores materiais que eu posso usar para a gente fazer isso aqui. Aproveita e já deixa o like aí para ajudar bastante, né? Ok, muito bem. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar aqui, startando aqui o Tinkers, né? Tipo, essa parte aqui do Tinkers. E depois a gente vê aqui, tipo, também tem esse negócio de fazer lã. Lã, que é bem complicado de fazer, galera. A gente tem que fazer, tipo, lã usando cana. Ou seja, 12 bloquinhos de cana para a gente fazer uma... Deixa eu vir aqui para vocês verem. Deixa eu fazer logo. Olha que eu estou aqui no conto do vigário, como diz a história. Caiu nenhum aqui dentro, não. Deixa eu vir para cá. Então deixa eu pegar para cá, é... Quatro negócios desses. Vem a treta que é para fazer uma lã. Aí quatro bagulho desses e quatro desses. Aí a gente vem aqui e consegue fazer... Ah não, pera aí. É, tem que fazer isso aqui primeiro. Aí agora que a gente faz a lã. Vê para aí, que treta. Muito bem. Agora a gente fez a lã, só não sei se liberou para alguma coisa. Porque, tipo, lã aqui, eu não sei qual é a utilidade dela gigantesca. Tem aqui pintura, tal, tem umas coisas aqui. Mas, tipo, por enquanto eu não estou vendo nenhuma utilidade, né? Acho que é mais só mesmo por uma questão de informar que a lã foi liberada, tá ligado? Para uso. Só que tem um negócio aqui de Construct Armory. Esses itens, eu já ouvi falar desse modpack, mas eu nunca usei. Eu sei que tem esse negócio aqui, mas eu não sei o que faz. Tem um óculos também. Mas eu não manjo muito do Paraná Wave para saber qual é a utilidade de fato desse negócio, não. Aí tem uma caixa de música, tem... Vou falar aqui, o backpack, isso é bom, velho. Deixa eu ver aqui. É, mas eu não vou usar isso agora. Deixa eu guardar aqui. Vou até guardar aqui em cima para não ficar misturado nas coisas ali. Apesar que, tipo, está tudo... Está uma bagunça esse negócio. Outra coisa também que eu estava dando uma olhada era esse negócio de backpack. Isso é muito bom. Eu fiz isso, inclusive, no meu outro servidor. Que eu jogo, né? No caso, no Exória. E aí, tipo, isso quebra muito galho. Aí eu separei os materiais aqui, tipo, chest. Então, vou pegar aqui um inch. São sete bichos desses. A gente pode vir aqui, ó. Aí dá para a gente fazer a backpack, né? Agora eu só não sei se ela é grande. Tem o quê? Dois lotes. Muito bem, tá bom. Só que tem os upgrades, né? Tipo... Cadê? Aqui, ó. Que a gente pode fazer também usando stick, planks e couro, né? Tipo... Aí depois a gente bota aqui o primeiro upgrade usando madeira mesmo e tal. E o couro ali. E depois tem outro que é, tipo, para fazer com stone. Eu estou pensando em fazer isso aqui. Na verdade, eu não estou pensando. Eu vou fazer, né? A gente não pode pensar. A gente tem que fazer. Deixa eu pegar quatro couro desse. Aí, deixa eu ver. O primeiro aqui a gente precisa de dois sticks e uma plank e uma tábua. Pronto. Aí, deixa eu vir aqui e faço você. Nice. Agora, deixa eu pegar três negócios desse. E mais o quê? Nada. Muito bem. E agora fica faltando só três stone. Sim, eu troquei aqui o cavalo pelo búfalo. Por quê? O outro cavalo, não sei que bixiga estava acontecendo. Que ele estava simplesmente desaparecido. Ele simplesmente saía aqui do... Soltava da corda e perdi aqui a corda a porra toda. Meu irmão. Aí eu digo, peraí, vou ficar gastando... Nada. Aí eu matei ele. Eu sou assim. O bicho que não trabalha certo morre. Eita. Isso pegou mal. Mas, brincadeiras à parte, eu terminei tirando ele. Coloquei aqui o outro negócio. No caso, o búfalo no lugar dele. Até agora, pelo menos o búfalo não saiu e fugiu. O búfalo é mais obediente. Eita, viagem da hostilha. Eu estou lembrando, só fico lembrando do burrinho. Do gaviar de equipe, hein. Muito bem. Pronto. Temos aqui, tipo... Esse storage. Deixa eu botar aqui, ver se é assim. Eu não sei como é que funciona, velho. Bom, peraí. Deixa eu ver aqui. Porque, tipo, no outro a gente bota aqui. Aí bota ele dentro. E aí, tipo, aqui dentro é que... Aí eu não tenho a menor ideia de como é que faz pra... Pra dar o upgrade, não. Não sei se tem que colocar assim. Ou se só tem que clicar, né. Eita. Ah, tem como botar um nome aqui. Ou será que tem que ir evoluindo um por um primeiro? Pra poder dar o upgrade final. Será, velho? Será, será? Deixa eu ver aqui. É, aqui não explica nada, não. Será que eu tenho que fazer um por um? Primeiro eu faço o... Colocar o de madeira. Aí depois eu coloco esse outro. Vamos testar, né. Aqui a gente tá na chuva. É pra se molhar mesmo. Vamos embora. Vamos, Barry. Cadê agora? Deixa eu pegar aqui mais couro. Dois couros. Tem você pra cá. Pegar mais um couro. E três madeiras. Um, dois, três. É, vamos lá ver agora. Agora sim, agora vai. É complicado. Eu não sei como é que faz pra dar o upgrade, não. É, pronto. Foi. Beleza. Falta desse jeito aqui. Aí com esse aqui a gente ganha o quê? Mais um slot. E colocando aqui esse outro, imagino. Eu, exato. De ferro a gente ganha mais um. Eita, quatro aí. Tá bom. Aí o próximo é de ferro. Mas aí a gente ainda não tem acesso a ferro, né. E nem a ouro. Aí o ouro é o último. Mas tá bom. Por enquanto tá sussa. Como diz a história. Tem como botar aqui. Tem, tem como botar aqui. Não, o e-point. Eu não sei como é que faz. Eu não sei qual é o botão de... De abrir. Então deixa aqui na dele. Muito bem. Pois bem. É... Vamos fazer a parada do Tinkers, né. Que eu tenho falado que a gente vai fazer. Eu enrolei, enrolei. A gente não fez. Apesar que a gente fez o... Essa parada nova agora. Já quebra o galho. Tinkers. Deixa eu ver aqui. É, tá certo, Tinkers. Muito bem. Deixa eu ver. Tem que fazer Black Paint. Que a gente faz danos. Tem que colocar Bark e Beach Plank. É isso aqui. A gente coloca na serra. Uma parada dessa, pá. Muito bem. Então deixa eu pegar pra cá. Deixa eu coletar aqui alguns pedaços de madeira. Pá. Muito bem. Aqui. 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 Aqui foi. Agora deixa eu... Muito bem. Deixa eu pegar mais um pouquinho, né. Apesar que eu tenho quase certeza que eu tenho isso no baú, tá ligado? Lá dentro. É porque o negócio é... O danado é achar, né. Tá uma zona. Só depois quando eu organizar melhor. Porque tipo, liberou o Storage Drawers. Só que só liberou aquele primeiro baú do Storage Drawers. E isso não ajuda muito não, tá ligado? É muito tenso. Deixa eu ligar aqui a máquina. Eu ainda tenho que tacar a mão vazia. Muito bem. Eita gota serena. Muito bem. Pronto. Temos aqui alguns barques. Agora temos que colocar isso aqui pra poder se transformar no outro negócio. Exato. Quebrar um bocado. Uh-uh. Isso aqui é muito bom, véi. Pronto. Aí agora a gente pode fazer a Planks. Aí deixa eu vir aqui e fazer logo um. Fazer metade. Pera aí. Ahn... Tá bom. Deixa eu botar aqui. Só 16 tá bom. Aí vamos lá. O primeiro item que a gente faz é esse aqui. Se não mexeram no Craft, né? Aí tem a Craft Table que a gente bota aqui. Junto com um desse aqui. Aí fazemos o Two Station. Se eu não estou enganado. Um bloco inteiro com uma dessa faz outro tipo. Exatamente. É... Tá faltando o que agora? Não sei. Só sei que foi assim. Deixa eu voltar aqui. É... Não. Aqui tá. É... Craft Station. Extension Table. Tá aqui. Two Station, tá certo? Party Builder. Tá faltando a Patern Builder. E Party Chester. Então tá faltando este que a gente faz com um baú. E esse aqui que a gente faz só com um baúzinho. Beleza? Então tem que fazer dois baú. Opa. Aqui e aqui. Beleza. Desce você. Então você pra cá vem um. E você pra cá vem outro. Não sei se agora liberou tudo. Não. Porque a gente tem que fazer o... O craft normal, né? Pronto. Eita. Liberou. Feito tudo aí agora. Pronto. Feito feito todos aí. Show de bola. Pronto. Já temos aí quatro craft finalizados. Eu vou colocar esses parados aqui, véi. Deixa eu tirar essa craft table daqui. Essa craft daqui. E deixa eu limpar esse chão aqui. Muito bem. Deixa eu colocar aqui você no chão. Aí vem você aqui. Pode ser você aqui. Você aqui. Você aqui. Tá faltando ainda um, né? Exatamente. Você acha que eu vou colocar aqui? Pronto. Tá bom. Cadê, 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 cadê? Ué. Travou. Muito bem. Voltando aqui. Aquela travada básica. É, gente. Por mais que a gente pense que o computador da gente é bom. Quando a gente pega esses mod pack aqui. Pesadão. Ai, meu velho. Não tem cristão que aguente. O bom agora é que eles fizeram uma parada bem compacta, né? Você coloca um do lado do outro. Aí ele vai e libera tudo aqui. Fica tudo num lugar só. Isso é muito bom. Deixa eu colater esse bagulho pra cá. Que eu vou precisar esvaziar essa bicha aqui, tá ligado? Pra gente conseguir, pra gente continuar avançando aqui. Deixa eu guardar essas coisas aqui, velho. Que eu tô cheio de bagulho aqui no inventário. Muito bem. Deixa eu trazer pra cá você. Vou colocar você aqui só pra... O livre e espontânea espaço. Aqui. Deixa eu guardar aqui vocês dois. Esse black pants eu vou colocar aqui. Porque tipo, eu sei que dá pra guardar, né? Cadê? Não, aqui não, aqui não, aqui não. É aqui. Isso. Beleza. Aí depois que eu faço o item que eu quero, eu posso colocar ele aqui na paterna e chest. E aqui eu vou colocando as partezinhas e tal. Muito bem. Beleza. Vou comer aqui um... Um sanduba massa. E deixa eu ver o que a gente vai fazer agora. Bom, agora a gente pode fazer o seguinte. Temos aqui a parte de fazer grass e papel. Paper. É uma coisa muito boa. Só que eu não sei como é que faz aqui. Vai ter que fazer pulping. Pulping a gente faz com sal, dust e cola. Aí a gente faz três. Se a gente fizer aqui... Três sal, dust e uma cola. Engraçado. Eu vou estar fazendo ali porque. Se eu posso fazer... Se aqui sai três do mesmo jeito. Isso é meio errado, né? Tipo, aqui poderia fazer bem mais. Será que na verdade sai seis? Se a gente fizer naquele bagulho ali grande. Vamos fazer o teste, né? Então, três desse. Cadê a cola? Acho que tem cola por aqui. Uma cola aqui. Beleza. Eu acho que só. Vamos fazer o teste. Aí, deixa eu vir aqui. Pegar água aqui. Colocar aqui. Aí eu coloco você e você. E... Foi. Vai fazer quantos? Oxe, só faz três mesmo. É, então não é muito rock, né? Melhor fazer assim. É que você gasta bem menos. Gasta um sal, uma cola e tal. Já faz os três. Agora você só vai ter que ficar carregando... Tem que vir aqui pra pegar água, né? No caso. Então não compensa. Não economiza nada. Muito bem. Deixa eu fazer outra... Outra rodada. Cadê aqui? Quer ver? A gente vem aqui, ó. E já faz três. Bem mais prático. Muito bem. Aí isso aqui a gente bota pra... Não é isso? Exatamente. Aí depois ele vai e... Desce aí. Show de bola. Outra coisa. Eu coloquei esse negócio aqui, ó. E tem isso aqui. Eu nunca mexi nesse modo P.E.K.K.A. Aqui do Astrosossary, né? Então eu não vou dizer a vocês que eu sou o maior manjador dos Paranauê. Mas aparentemente esse negócio aqui, quando é de noite, ele fica... Ele aumenta a quantidade de... Dessa parada aqui, ó. Que eu não sei... Eu não sei muito como é que funciona, não. Mas eu botei ele aqui, né? Só pra gente ter uma noção de como é que funciona esse bagulho. Bom, deixa eu ver aqui se eu finalizo essa parada aqui toda. Ainda tem cinco ali dentro. Muito bem. Tem três aqui derretendo. A gente vai precisar colocar areia. Pra poder fazer vidro. Então vou fazer assim, galera. Eu vou... Dar um corte aqui. Que é o tempo da gente finalizar aqui. Beleza? Um minutinho só. Bom, pessoal. Voltando aqui. Já está prontinho aqui o... No caso, o vidro, né? Tá produzindo aqui vidro. Eu só vim aqui também pra mostrar um negócio pra vocês. Peguejar o papel, né? Beleza? Show de bola aqui. Temos papel agora. Então a gente já completa mais uma quest, né? No caso aqui da lista. Toda completa. Agora a gente vai vir pra essa daqui. Pronto. Temos aqui vidro. Muito bom. E aí com vidro a gente liberou aqui um pouco mais de material. Porque com isso a gente vai ter acesso aqui, ó. A fazer essa... É... Trong Dolls in Rod. Interessante. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi o primeiro que a gente tinha, né? Que era a gente feita com madeira. E agora a gente tem que fazer essa aqui, ó. Com charcoal, o vidro e dois... Dois blocos de madeira. Eu tenho charcoal aqui. É... E bloco de madeira eu tenho pra cá. Um, dois, três. Muito bem. Então a gente pode vir aqui agora. E podemos preparar aqui... Este novo item. Com isso aqui, a gente vai ter acesso... A... Novos minérios. Como ferro. Ouro. Aí aqui diz as camadas, né? O ferro a gente acha no Hermatite. Temos na camada do 32 ao 60. Isso aqui é do 8 ao 40. E por aí vai. Aí temos aqui também Stardust. Pode ser... É... Você pode achar. Quebrou no Rock Crystal Samples. Não esqueça de marcar no seu mapa porque é simples. Ah... Aqui diz que é o seguinte. Nos lugares onde eu achar esse Stardust, nesse Rock Crystal Samples... É o mesmo procedimento, na verdade, né? Ele tá praticamente falando que é a mesma coisa. É... Finna Surface Sample... And for lá pela Azura. Aqui diz que tipo, a gente pode achar... É lá pela Azura um pouco mais complicado de conseguir. Que ele não... Aqui não fala sobre como... Se tem uma forma mais fácil de achar, tá ligado? Bom, fazer o seguinte. Eu vou sair em aventura aí pra procurar... Esses materiais. Porque tipo, isso vai ser muito bom. Ter acesso a ferro e tal. Principalmente pra gente fazer alguns upgrade, né? E aí tipo, a gente vai poder fazer aqui a furnace... A smelter, né? Porque a gente vai poder fazer casting e tudo mais. Isso aqui vai ajudar bastante. E temos aí algumas paradas. Esse negócio aqui, ó. Use the farming for broke-head marketing the orders in the saplings. Isso aqui é meio roubado. Eu tenho ele já. Vocês podem ver. Na verdade, não era nem pra ter feito. Eu fiz ele usando... Uma... Pantsfrauta. Só que bicho... Isso aqui é muito... É muito OP, tá ligado? Tipo... Eita. Apertei o botão errado aqui, ó. Muito bem. Aí tipo... Só que isso é muito OP. Tipo, o cara... É um vendedor que fica... É um vendedorzinho. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Só que bicho... Ele é... Muito caro, tá ligado? Tipo, eu vou botar ele aqui, ó. Aí ele vai cair do céu. Ó. Põe. Tá aí. Aí vê o problema. Ele vende os bagulhos, pô. Muito caro. Tipo, uma... Uma peça de... Uma semente, tipo, esmeralda, ouro. Tu é doida, velho? Isso é muito caro. Tá ligado? É muito, muito caro. Apesar que tem algumas aqui que eu não sei se a gente vai ter acesso. Vai ter que só pegar por ele, né? Mas se não... Mas mesmo assim, é oi da cara. Tá ligado? Tipo, um bloco de... Um gold ingle, tipo, de uma... Uma sapling, tá ligado? É, né? Mas é aquela história. Pra conseguir alguns... Iniciais, não tem pra onde correr, não. Agora, o mais caro dele aqui é isso aqui, ó. Que eu achei, ó. Monolith Stone por 24... Shogout Fresh. Muito roubado, velho. Bom, eu vou dormir. E vou procurar uma veia de... A veia, né? De tanto de ferro quanto de ouro. E as outras lá, pra gente conseguir... Continuar aqui avançando. Beleza, menino? Tio só. Bom, galera. Voltando aqui. Outra coisa também que eu tinha esquecido de falar pra vocês. É que, tipo, agora a gente liberou os Endermen, né? Tipo... A gente pode começar a... A matar Endermen agora. E uma das quest era justamente isso aqui, ó. Pegar Ender Lust. Como diz aqui, ó. É, Endermen agora começou a aparecer no mundo, né? Mato para conseguir Ender Dust. Interessante. Aí, tipo, um Ender Dust a gente faz um Ender Peel. E aí, usando esse Pancast a gente consegue fazer uma Ender Peelzinha. Legal. Bacana. Bacana. Show de bola. Deixa aqui. Já temos um dos primeiros materiais, né? No caso. E eu vou voltar a procurar aqui... É... As Verdes de Minério. Beleza? Bom, galera. Voltando aqui. É o seguinte. Eu não tenho certeza absoluta, tipo, disso aqui. Mas, assim. Eu tentei procurar lá em cima. Usando... É... Essa Troll Drawn Rod. E aí, eu não consegui achar... É... Facilmente, tá ligado? O tipo de... Onde estava a Veia de Ouro. Porém, pelo que eu entendi... Funciona da seguinte forma. Essa bicha aqui... Ela só vai começar a contar a partir do bloco 48 pra baixo. Ou seja, a gente tem que usar... Aquela paradinha de medir o Y. Tá ligado? Pra gente chegar na camada que, tipo... O minério está, vamos assim dizer, no caso, né? Por exemplo. O Ouro, eu sei que está entrando nas camadas 8 e 40. Que é o que diz aqui. No caso do ferro, a gente acha nas camadas 32 ou 60. Só que, assim. Eu desci aqui até a Bedrock. Tá bom? E, tipo, não achei. Tipo, não... Ele não informou. Porém, o que é que acontece? Eu peguei... Fiz o seguinte teste. Eu peguei e subi aqui até a camada. Eu contando, tipo, como a Bedrock é a zero. Eu saí contando até 20. Que seria, tipo, mais ou menos entre onde ficaria o Ouro. E, depois, eu comecei a cavar pra um dos lados aqui. Aí, tipo, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aliás, aqui já tem, ó. Dois. E aqui tem mais dois... Mais... No caso, quatro de... 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 Então, vamos descer aqui agora. E aí, foi o jeito mais prático que eu achei. Eu não sei se isso tá certo ou se está errado. Porém, é o jeito que eu consegui encontrar aqui pra gente conseguir ver se a gente acha o danado do Ouro, né? Vamos descendo aqui. Pela lógica, é nessa camada aqui, ó. Mas... Deve ter alguma veia de minério aqui embaixo. Então, deixa eu descer aqui e continuar descendo, no caso, né? E vamos ver aqui como é que eu vou fazer o procedimento, essa treta. É, no caso, tá bem abaixo mesmo, cara. Aqui a gente achou o Cray. Engraçado, já desapareceu. Ah, é aqui nessa camada, nesse de cá. Então, a gente deve estar perto. Pronto, achamos aqui, ó. Muito bem. Então, aqui nós achamos Ouro. Deixa eu colocar esse bicho pra cá. E aí, a gente conseguiu aqui, agilizar. A gente fez ali as duas quests, por quê, né? Epa! Porque, no caso aqui, como a gente completou a do Ouro, terminou liberando a do... É... O Mercado, o Mercado, né? Que eu não tinha liberado antes, porque a gente não tinha finalizado essa. Muito bem. Então, agora é só é farmar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar agora também, Ferro. Que é uma das coisas que eu estou precisando, né? Que eu vou precisar. Beleza? Então, eu vou farmar um pouco aqui de Ouro. Pra gente conseguir fazer aqui o Ingot, né? No caso, do Nugget. Desse negócio aqui, ó. Tal. E aí, a gente consegue avançar. Beleza? Então, um minutinho só que eu já volto com vocês aí. Bom, galera. Voltando aqui. Consegui achar Ferro e Ouro, né? No caso aqui, eu já achei esses dois. Esses outros aqui, eu não achei ainda. Então, eu vou deixar pra procurar isso aqui depois. Beleza? Eu não vou perder muito tempo procurando esses daqui agora, não. Depois eu dou uma olhada melhor. Bom, é... Pra seguir aqui. No caso, como a gente já tem aqui acesso a algumas coisas. Porque, tipo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar também... É... O Iron, né? Pra gente produzir aqui. As Melter Tank. Porque isso aqui vai agilizar bastante nossa vida aqui na parte de conseguir produzir isso aqui. Só que pra recolher material... É... Pra poder pegar... Ferro, minério, essas coisas mais rápido. Eu resolvi... Eu resolvi que eu vou, tipo, fazer uma Hammer, né? No caso, que é aquele... Tipo, eu não sei se aqui tem, né? Hammer. Não sei. Eu acho que a gente tem que fazer o upgrade dessa Tool Station, no caso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Tool Station. Não sei se é aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Tool Forge, no caso, né? A gente tem que fazer isso aqui. Então, eu vou precisar pegar um pouco mais de Iron, né? Pra fazer esses Brocos aqui. E depois eu vou fazer esse Seared Blix, que a gente faz... É... Não sei como. Deixa eu ver. Seared Stone. E a gente coloca isso. É... Colocamos Growth aqui pra fazer. Eu vou tentar fazer o upgrade, né? Só que isso aqui eu posso fazer em Off, porque não tem muito segredo. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Porque com isso, galera, a gente consegue ter acesso a... Aquelas ferramentas mais pesadas do Tinkers, né? Tipo, essa parada aqui, por exemplo. No caso, pra gente fazer aquela marretona, tá ligado? Deixa eu ver aqui se eu acho. Pra mostrar. Essa aqui, ó. No caso, né? Tipo, o... O Hammer, né? Aí com isso aqui a gente consegue minerar muito mais fácil. Nem se compara. Beleza? Então é isso aí. Bom, pra gente continuar aqui... É... Um pouco... Eu vou deixar fazer isso aí em Off. Eu acho legal a gente fazer essa parte aqui, ó. Continuando aqui as Quests, né? Que é tipo... Essa aqui. Então deixa eu pegar um desse. Deixa eu pegar pra cá papel. Um, dois, três, quatro. Acho que com isso a gente já consegue... Fazer aqui. Ah, isso aqui tá cheio. Tá vendo bem como eu imaginei. Quando é de noite, isso aqui fica topado. Agora como é que ativo isso aqui? Eita, pata. Eu acho que tem que ter algum tipo de... De... De cajada, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada aqui no... No livro. Pra ver se aqui explica alguma coisa, né? Deixa eu ver... Tal... Aqui não... Opa. Tem algumas coisas aqui embaixo. Não, aqui não diz nada. Exploração. Oris. Ressonance Ward. É isso aqui. Então a gente tem que ter um desse aqui, ó. É, a gente tem que ter um desse pra poder ativar... O portal. Ressonance Ward. Muito bem. Então, pra gente fazer um bicho desse... A gente precisa de... Da Enderpeel. Mamble. E um Akumari. Então pronto. Vou precisar da Enderpeel de qualquer forma. Bom, então é o seguinte. Eu vou ter que fazer uma... Um casting. Daquele... Ao contrário. Cadê? É, desse aqui, ó. Um deste aqui. Né? Porque aí a gente consegue fazer... A... O blocozinho. Então deixa eu ver aqui se eu tenho esse material aqui. Eu não lembro se eu guardei. Eu acho que se tiver deve estar aqui. É, eu só tenho cinco. Faltariam... Faltam dois. Então pronto. Então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou preparar um pouco mais desse material. Eu vou dar um pequeno corte aí rápido. E aí eu já faço o seguinte. Eu já vou fazer tudo. E já volto com os materiais pra gente já... Fazer a... Tanto a parte do... Do casting, né? Usando aqui o Gold. Tanto a parte lá do... Do coisa. Porque tipo essa pan pattern que a gente vai usar pra fazer a... A paradinha. É bem simples de fazer. Não tem muito segredo não. Que é essa aqui, ó. Cadê... Pan... Essa aqui. A gente pode colocar um pratinho até de madeira, tá ligado? Ele serve, ó. Tá vendo? Aí com isso aqui a gente pode fazer enderpeel e tudo mais. Cadê? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Acho que é... Tá vendo aqui? É, a gente consegue fazer a enderpeel. Pronto. Beleza. Eu vou fazer isso então. Vou separar os materiais e volto aqui com vocês. A gente faz isso aqui. Beleza? Mais um minutinho só. Bom, galera. Voltando aqui. Já estou com a panela aqui, né? Já pronta. Já coloquei aqui dois íngotes de ouro pra derreter. E aí a gente vai colocar aqui pra poder fazer a... A plaquinha, né? Aí aqui eu já vou colocar o... Ender Dust pra derreter. Que aí com a Ender Dust derretida a gente consegue fazer o enderpeel usando essa placa aqui. Essa Casting Table, né? Muito bem. Então deixa eu voltar aqui. Aí a gente agora vai ter que voltar a focar aqui na quest daqui de baixo, né? Que é pra fazer aquele... Aquela parada lá do... Como é o nome desse bicho aqui? É Sorcery... É Sorcery. Muito bem. Tem um negócio aqui, mas não é dele não. Beleza. Show de bola. Bom, aí é o seguinte. Agora a gente precisa fazer a danada lá da Ressonance, né? Que é essa aqui, ó. Engraçado que tem vários tipos. Mas só... Acho que esse aqui deve ser Upglades. Eu não sei muito bem. Deixa eu ver aqui. É, acho que depois é que a gente vai fazendo um Upgladesinho usando outras paradas. Interessante. Bom, mas por hora a gente vai precisar de Mamble também. Deixa eu ver se já derreteu aqui ainda não. A gente vai precisar aqui de Mumbler. E iremos precisar de duas Aquamarine pra poder conseguir finalizar. E a Enderpeel, né? Deixa eu vir aqui. Depois eu vou fazer outro falsete desse. Na verdade, depois eu vou tentar já fazer a outra Smeltry. Aquela maior também, né? Que aí vai facilitar bastante a nossa vida. Ao invés de ficar usando essa menorzinha aqui. Mas eu vou dar uma olhada melhor. Aí quando a gente finalizar, a gente já vai poder fazer essa outra parada aqui. Demora um pouco aqui o Ender Dust pra finalizar. Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Eu coloquei aqui, ó. A minha Millstone aqui, ó. Eu peguei, fiz mais outro bloco aqui de Wonder Axle. E aí coloquei ela pra funcionar aqui em cima. E tá muito bom agora. Outra coisa também. O bom é que eu descobri que tem como a gente fazer Wonder Axle agora bem mais fácil. Sem gastar Black Quartz, né? A gente coloca aqui madeira. Assim. Aí faz esse pedaço aqui quebrado. E aí quando a gente coloca novamente, ele cria esses dois pedaços menores. Aí com esses pedaços menores aqui, a gente só precisa colocar ele junto com a corda. Do... Aqui, ó. Tá vendo? Junto com a Ramping Hop. Aí a gente consegue fazer aqui o Wonder Axle. Eu achei isso muito bom. Porque vai facilitar bastante a nossa vida. Isso é bem interessante. A outra coisa também que eu não sabia agora. O Wonder Gear dá pra gente fazer cortando até o mínimo detalhes. Legal isso aqui. Outra forma de fazer aqui as paradas. Muito bom. Depois dá pra... Depois dá pra gente fazer uma automatizada bem interessante. Com esses negócios. Isso é muito bom mesmo. Dá uma olhada. Vamos focar aqui na nossa Quest, né? A gente vai terminar se perdendo. Deixa eu vir aqui. Cadê? Vamos ver se já derreteu. Já. Já estamos com a quantidade aqui de 250 MB. Que é o suficiente pra gente fazer uma Enderpeel. Vamos esperar aqui concluir. Pronto. Enderpeel nas mãos. A gente vem aqui agora. Podemos fazer a Ressonance Ward. Show de bola. E aí agora com o botão direito a gente aperta aqui, ó. E aí com o efeito aqui da lua e tal. Que negócio massa. Aí produzir aqui o item que a gente tava precisando. Muito bem. Agora pra finalizar a gente vai ter que fazer uma parada dessa aqui, ó. Usando o ritual aqui no altar, né? Só que pra isso a gente precisa achar essa Rock Cristal. E isso aqui infelizmente eu não tenho no momento. Tá ligado? Porque isso aqui é uma das coisas que eu tenho que achar minerando igual eu achei as outras paradas. Bom, então é o seguinte. Isso aqui depois eu vou ter que deixar pra procurar melhor em off, beleza? Bom, galera. Eu vou parando o vídeo aqui. Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer essa busca aí, essas atualizações aqui no mapa, né? Que eu tô pretendendo. Tanto procurar esse Rock Cristal. Também procurar os outros tipos de minério que eu ainda não achei. Também preparar aqui um esmeltro maior. Dar um grau melhor aqui nessa área a partir de agora. Que a gente vai precisar bastante. Pelo que eu tô vendo, né? A gente vai ter que... As coisas agora vão ficar um pouco mais complicadas. E aí a gente vai precisar dessas evoluções. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar um like. Aproveitem o comentário aí falando o que vocês estão achando aqui da série. Também deixem o comentário dando dicas aí. Que isso é muito importante. Ajuda bastante o cangaceiro. Ok! Muito bem. Noi, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui, é nóis. Famos. Põe.